A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima. A China se celebra o Acordo do Timor-Leste e o setor Oyoin com a Atina Lima.